Como você deve ter acompanhado, acaba de acontecer o evento do G7, uma das reuniões mais importantes do mundo, porque tem os sete países mais importantes do mundo e alguns outros. Mas o que talvez você não saiba é que rolou um episódio extremamente didático no meio disso tudo. O Zelensky apareceu lá de surpresa. Zelensky, pra você que não se lembra, tá aí na tela, é o presidente da Ucrânia. E a Ucrânia, pra você que não se lembra, é o país que tá sendo invadido pela Rússia numa guerra que tá destruindo a todos os lados, mas, claro, muito mais pesadamente, a própria Ucrânia. E alguns líderes de Estado foram lá cumprimentar o Zelensky, mas o Lula não levantou da sua cadeirinha. O Lula não levantou, o Biden não levantou. E, na internet, algumas pessoas famosas, inclusive que têm a minha admiração parcial, como é o caso do André Guedes, mas ele é bolsonarista, é antes do ano, não sei o quê. Sim, mas é um bom cartunista, né? Mas não concordo com nada que ele escreve, tanto é que eu estou aqui para desmenti-lo. E essa aqui é uma das piores. E eu quero aproveitar isso pra fazer um rebate respeitoso, porque eu tenho percebido que, muitas vezes, do lado de lá, tem gente que trata a gente melhor do que certas pessoas que dizem que são nossos amigos, mas que mentem sobre a gente, que enganam, que difamam a gente pela internet. E, às vezes, tem um cara lá, do lado de lá, que, às vezes, trata a gente com mais respeito do que os outros. Não que seja esse caso, mas eu vou tentar abordar essa linha, até porque a oposição Dino é a que está fazendo sucesso, né? A respeitosa. Então, eu vou tentar mostrar pra você, através da postagem desse companheiro, como isso é um equívoco. O que ele disse? Lula fazendo esse vexame não tem problema. O grande problema mesmo é o áudio do Mamãe Falei na Ucrânia. Então, qual que é o vexame? O Lula não ter ido falar com Zelensky. E a câmera do evento virado pro Lula. E note-se, a câmera do evento é muito importante aqui agora. Na verdade, tudo isso é o mesmo pensamento que levou a gente a Lava Jato, Deuteron Dallagnol, Sérgio Moro, e as narrativas sobre Porto de Mariel, de obra de Odebrecht, em Cuba. Tudo isso é uma espécie de síndrome de vira-lata. É incompatível com a visão do Lula sobre o Brasil. E eu acho que deveria ser a visão de todos os brasileiros que gostam do Brasil. Uma visão altiva, uma visão de soberania. É o oposto de vexame. O que o Lula fez foi o que era correto. E eu até já começo falando pra você, na verdade, é que todo mundo que foi falar com Zelensky, ou que não foi falar com Zelensky, fez exatamente aquilo que era correto, segundo as intenções políticas dos seus países. Ué, Rony, mas ir cumprimentar o Zelensky é positivo? Para o país que foi cumprimentar, sim. Ué, Rony, mas ficar sentado é positivo? Para o país que ficou sentado, sim. Isso é política. Você começa criticando o erro. Você não pode pensar política como você pensa a sua relação com a sua irmã, o seu pai, sua mãe, apesar de que ela é política também. Mas na política, a menor distância entre dois pontos dificilmente é uma reta. E você tem que entender que as coisas não são feitas do jeito que você quer que sejam feitas. Sim, elas vão ter o resultado que você espera, mas o caminho é outro. Então eu vou falar sobre isso. Vai ser um vídeo, talvez seja um pouquinho longo. Já é a segunda vez que eu gravo, porque eu tentei ser breve e não consegui. Então minha ideia é desmentir o que aconteceu e mostrar pra você. Só peço que se inscreva, acende o like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E eu vou começar pelos vídeos pra ver se vocês ficam pelo menos pra ver os vídeos, né? Então vamos começar pelo vídeo. Tem aí vários líderes mundiais, tá? Você vê aí o Biden, tá aí. Vários primeiros ministros. E o próprio Zelensky. Mais uma vez aqui pra que você veja, ó. Lula sentou do lado de ninguém menos do que o presidente norte-americano, que não é o louco do Trump, né? Então tem aí representantes da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Esses são os países que compõem o G7. Mas você veja que tem o Zelensky, tem o brasileiro Lula e tem o primeiro-ministro indiano. Então tem aí alguns convidados. É importante começar registrando, que já foi feito no passado e foi feito mais uma vez aí. Lula condenou a invasão do território ucraniano pela Rússia. Então antes de qualquer narrativa de falar que tá defendendo a Rússia, ele condenou verbalmente na frente do Zelensky, o que é um ato oficial seríssimo. Ó, tá errado. A Rússia invadiu o território ucraniano. Mas o raciocínio não acaba aí. Ele não condenou só isso também. Mas a posição brasileira considera também os erros do Zelensky. Eu não vou ficar falando isso porque o YouTube proíbe que se fale qualquer tipo de assunto sobre a Ucrânia de tá errada. Então entenda, a posição brasileira considera erros que causaram essa guerra antes da invasão também. Isso é a minha interpretação. Não sou porta-voz do governo. Então tá envolvido erros do Trump, erros do Biden, erros de presidentes de outros lugares. Todos esses erros estão sendo considerados pela posição do brasileiro e principalmente a posição da Constituição Federal. E aí já a gente fala disso. Então você tem esse vídeo aqui, né, do pessoal. E esse vídeo não tem áudio, infelizmente. E tem o vídeo que em questão, que é o que gerou aqui, foi publicado pelo Metrópolis. Metrópolis. E aí E aí Então veja que a maioria das pessoas não são chefes de Estado. Um chefe de Estado estava ao lado do Lula e o presidente indiano está sentado ao lado do Zelensky. Se ele não der a mão para o Zelensky, aí na verdade é uma falta de educação. E nesse momento a câmera filma o Lula, que está sentado do outro lado da mesa, ao lado do Biden. Nem Lula, nem Biden, nem os outros representantes se levantaram para ir falar com o Zelensky. Olha lá, Lula e Biden sentados. E esse cara aí que foi lá cumprimentar é exatamente o primeiro-ministro do Canadá. Então você veja que daqui desse lado que deu para ver, só ele foi. Mas isso não é o ponto. O ponto é que alguns foram, outros não foram. E você perceberá aí um padrão entre os que foram e que não foram. E isso para pessoas como o André Guedes, como eu te disse aqui, é um vexame, né? Porque o que ele esperava? Então se isso é um vexame, o contrário disso não seria o vexame. O contrário disso seria o quê? O Lula largar a cadeirinha dele para ir lá abraçar, cumprimentar o Zelensky. Na verdade, olha só o tamanho do equívoco. Já pensou se todo mundo agisse como quer o colega comediante, né? Comediante que já falou que gostaria que o Gentile fosse o presidente do Brasil. E que muito provavelmente, fazendo uma extensão, é também admirador do Zelensky. Admirador do Zelensky e odiador de Lula. Eu já vi ele falar horrores sobre o Lula, inclusive quando o Lula fez aquela declaração de por que o dólar tem que ser a moeda que domina o mundo, vamos trabalhar para mudar isso? Ele disse que o Lula era um lixo. Então assim, não estou querendo desqualificar a pessoa, mas estou querendo mostrar a linha de pensamentos que a pessoa tem e tentar evidenciar que por essa linha de pensamento, você jamais vai entender mesmo a posição política do Lula naquele momento. Até porque, para além de todas as outras coisas complexas que eu ainda vou tentar explicar, tem a simples questão de que você superestima um e trata o outro como um verme. Quando na verdade a realidade dos fatos indica o contrário. Lula é hoje um dos políticos mais requisitados do mundo inteiro. O próprio Zelensky foi lá para falar com o Lula. E as pessoas ficam esperando subserviência, uma posição de puxa-saco, de sabujo. E isso não é a característica do Lula e nem dos governos dele. A mesma distância que está do Zelensky para o Lula, o Lula está do Zelensky. A primeira coisa é, o Biden levantou? Não. O Lula é um idoso, já estava lá e quem chega é que cumprimenta quem já está no lugar. E se você está preocupado com a guerra na Ucrânia, eu lembro da posição do país, do Brasil. A posição do Brasil, ela é oficialmente de neutralidade. Mas essa neutralidade não é qualquer neutralidade. Essa neutralidade, ela diz assim, nós queremos a paz. Então nós temos um lado. E isso tudo sou eu interpretando as posições do Lula, tá? Talvez ele desminta isso aí em algum vídeo. O que eu entendo do que o Lula fala é, nós sabemos o que está acontecendo. Temos experiência em acompanhar guerras, como Itamaraty, tendo ministros altamente premiados pelo mundo. Não precisa o Zelensky fazer o que está fazendo. O Zelensky está tentando forçar falar com o Lula. E não é assim que funciona. Presença surpresa de Zelensky no G7 deixa Lula e comitiva brasileira sob pressão. A presença não anunciada previamente do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, na cúpula do G7, não anunciada, ele não foi nem convidado. Deixa a delegação brasileira sob pressão a aceitar o convite para o encontro dele com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a Bloomberg. E aí tem uma fala aqui de que eles coletaram não disseram de quem, mas juram que é de alguém que trabalha com o Lula. O Brasil não tem nenhum problema em sentar-se com qualquer líder, mas isso não deve ser imposto. Você não vai chegar lá e dizer para o Lula quando é que ele vai te receber. Não é assim que funciona. Especialmente nesse contexto de guerra, não é birra. Nesse contexto de guerra, as agendas são observadas com a cautela de não causar no adversário a sensação de que tem um lado. Ali, cada uma das pessoas que agiu, agiu politicamente de um jeito favorável ao seu país. Pessoas que levantaram e foram lá, a guerra a eles interessa do jeito que está. É desse jeito que funciona. E para o Brasil, o Brasil também agiu do jeito que o Brasil precisa. Justamente nesse momento onde as pessoas que estavam indo lá, que já demonstraram publicamente um lado, que apoiam o Zelensky, o Brasil não pode estar junto. Se está um grupo de pessoas, vamos supor que tem um monte de bolsonarista comendo no lugar onde você gosta de comer. Você não evita? Você não corre? Você fala, não, não vou agora, porque se alguém me ver lá, vai pensar que eu sou bolsonarista também. É uma questão de raciocínio simples. O que bloqueia as pessoas a fazer esse tipo de ponderação é um ódio instantâneo que eles já trazem previamente do Lula. E eu não estou dizendo que ele não deva, que ele não possa, que ele não tenha esse direito. Eu só estou apontando que esse ódio prejudica o julgamento. Não só ele é favorável um lado, como ele odeia o outro. Isso bloqueia a capacidade dele de ver que não é assim que o presidente deveria agir, especialmente o Lula. Se você não reconhece a grandeza do Lula, você não vai entender por que ele ficou sentado. Aí pode jogar o contrário, né? E você pensa assim porque você gosta do Lula. Não sou eu. Você sabe por que não sou eu? Porque eu não controlo a câmera. No evento, nesse momento, a câmera filmou o quê? A câmera filmou o Zelensky e depois foi ver a posição de quem? Do Lula. Aí a do Biden, eu nunca vi um câmera enquadrar a pessoa no canto. Foi enquadrar o Lula pra ver qual era a posição do Lula. Porque todos ali sabiam que o Zelensky tá atrás do Lula. Quem tá dizendo que o Lula é importante não sou eu. É o Zelensky que foi atrás do Lula no G7 e o câmera. Você veja que o Zelensky saiu lá de onde ele tava pra ir tentar forçar essa reunião com o Lula. Se fosse o Trump, que eles tanto amam, o Trump não ia levantar, o Trump não cumprimenta ninguém. O Trump joga todo mundo pra trás. E o Bolsonaro iria porque é um sabujo. Talvez não fosse porque, no caso específico, ele tava sendo pressionado pelo agronegócio a não desagradar o Putin. E aqui entrou outro ponto importantíssimo. Como eu disse, cada um dos países ali agiu conforme a sua cartilha. O Putin representa hoje pro mundo que não quer um mundo polarizado com os Estados Unidos tendo liderança. Porque isso é prejudicial pra todos. Mais guerras surgem. Bom, os Estados Unidos é causador de guerra. E aí, se você também não aceita essa realidade, não tem como você entender. Aí você para que se você não acha que os Estados Unidos causam guerra, você precisa ir ver lá o que acontece no Oriente Médio. Desde que o mundo é mundo, os Estados Unidos botam os países pra conflitar quando ele quer alguma coisa daquele país. Se você acha que o Elon Musk, ele é ditador sozinho, que ele pega o nióbio e o lítio por aí sozinho, você tá enganado. O Biden, fiz campanha pra ele aqui pra tirar o Trump, mas ele não é anjo não. Eles quando querem, explodem inclusive o Brasil. O golpe aconteceu por influência dos Estados Unidos. Então cada um ali tava agindo, quem tá aplaudindo, quem tá achando que já tomou um partido pelo Zelensky, tá vendendo arma, tá vendendo munição, tá visando a reconstrução da Ucrânia pra ganhar dinheiro. Mas vale a posição brasileira que é aquela de acabar com a guerra logo. E o Zelensky, como já deixou claro, ele não quer conversar com o Lula disposto a ouvir os motivos que fizeram a guerra começar. Ele quer convencer o Lula a ficar do lado deles. E o Brasil não precisa disso. É melhor até não ceder a esse tipo de tentação. Porque sentimental do jeito que o Lula é, quando for lá e via destruição, é capaz de tomar uma posição que não agrade a Constituição brasileira e não agrade aos negócios brasileiros. E aí é onde tá de novo. Você que tem parente na Rússia, você que tem negócio com a Rússia, todo agropecuarista tem negócio com a Rússia porque depende de insumo de lá, porque o Bolsonaro destruiu as refinarias brasileiras. E antes já dependia. Você que tem parente, você não quer o Brasil escolhendo um lado. Você que tem parente na Ucrânia também não quer o Brasil escolhendo um lado. O lado que você quer é o lado que pare com a guerra o mais rápido possível. O Zelensky tá disposto a ouvir e parar? Não, nunca esteve. Ele é uma espécie de marionete teleguiada do capitalismo norte-americano. Já foi explicado aqui várias vezes. E você é livre pra discordar. Discorde! Mas não finja que não entenda por que é que o presidente Lula age dessa forma. Não, você tá sabendo por que ele é. Não é porque ele é um lixo. É porque ele entende isso. Que tem motivos que o Zelensky está fingindo. Que ignora para acabar com a guerra. Igual o Biden que tá do lado dele. O Lula falou publicamente. O Biden finge que quer a guerra. Mas não tá fazendo nada pra ela parar. O que eles fazem? Mandam armas. Mas cadê que mandou uma comissão lá pra falar, ó, ô Zelensky, o cara quer que você faça isso aqui, ó. Tira isso aqui. E aí acaba. Ai, mas não pode. A soberania... Você realmente acha que um país como a Rússia vai ficar esperando o Zelensky montar uma tropa da Ultrana do lado da fronteira dele? Isso é porque não é o seu país. Se fosse o seu, você tava... Logo o Bolsominion, que é armamentista, ele estava querendo invadir a Venezuela ontem. Ou esqueceram disso? Queria invadir ontem a Venezuela pra levar a paz até lá. Queria tropas pra pegar as coisas da Bolívia. Lembra quando a Petrobras teve aquele imbroglio lá com o presidente da Bolívia e queriam que invadisse pra pegar? Ah, mas não existe motivo pra invadir um outro país, não. É um motivo bem menor, porque a Petrobras não ficou com prejuízo com aquilo. Mas o que o Zelensky queria fazer podia matar pessoas. Então o Brasil não tá cego a isso, é o que eu entendo. E você pode discordar, só não finge que não sabe que tem esses motivos. Então o Lula tá ali pra falar com qualquer pessoa, desde que ela obedeça a agenda. Não vai ser de um rompante, não vai ser... Se o Zelensky chegasse lá pra falar com ele, ele ia cumprimentar. O Lula cumprimentou a mim, que sou um Zé Ruela. Por que ele ia deixar de falar com o Zelensky? O Brasil não nasceu pra ser capacho de ninguém. E como eu falei, isso é o pensamento por trás da Petrobras. Esse é um tipo de pensamento que a gente vai ter que trabalhar ele. O Brasil... Tem brasileiros que não estão preparados pra entender o Brasil como protagonista. Na cabeça de um cara desses, o Brasil ser protagonista em construção, ter empresas brasileiras construindo fora, fazendo ponte, fazendo viaduto, fazendo prédio... É roubo! Não pode o...